Salve pessoal, aqui é o Ferreira. Vocês estão bem? Estão escapando? Espero que sim. Hoje nós vamos falar da campanha para a Prefeitura de São Paulo e também vamos aproveitar para falar de alguns presentes que eu vou sortear aqui para o pessoal da Apoia. Faz tempo que eu não faço essa divulgação. Acabou de sair um cordel com a minha caminhada, com a minha história, feita por um cordelista fantástico, o Vanessa Nascimento, que é meu amigo. Vou falar dele aqui também. A gente vai sortear ele na campanha, assim como a nova edição do Manual Prático do Ódio. Tá bom? Então daqui a pouco eu mostro aí os presentes que o pessoal vai ganhar, que sempre está apoiando o meu corre. E às vezes eu esqueço de fazer o sorteio e aí o pessoal me cobra lá. Ô mano, cadê o sorteio do mês e tal? Então mês que vem vai ter mais de um sorteio, tá bom? Esse mês vai ter esse, mês que vem vai ter mais de um. Vou colocar até uns vinil lacradão que eu ganhei da Vinil Brasil para poder vocês concorrerem aí, certo? É uma forma de demonstrar o carinho também que vocês têm por mim e o carinho que eu tenho por vocês, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, dentro da campanha para a Prefeitura de São Paulo, tem vários canais aí progressistas, tem várias mídias que não são hegemônicas, aí mídias que são, né, que estão conversando diretamente com o povo, com uma parte do povo que pensa mais pelo lado progressista, que está trazendo essa coisa da periferia, a falta da periferia dentro das campanhas políticas que a gente está vendo. Claro que a gente tem ali a Tabata escrevendo que é da periferia, a gente tem a caminhada do Guilherme Boulos do Lago da Batata, junto com o pessoal, com a Marta e tudo, até o Campo Limpo e tal, mas eu queria tocar nesse ponto específico desse buraco, esse buraco realmente que existe dentro da comunicação e dentro do translado, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, né? Dentro do translado das quebradas, tá ligado? A gente está vendo aí umas posturas agora de alguns caras do hip-hop, de alguns caras do trap, do funk também, dizendo que não estão apoiando um outro candidato, mas que também é importante se politizar e tal. Eu acho muito bom quando os caras colocam que tem que se politizar, porque, na verdade, mano, é assim, né, mano? Quem não se organiza vai ser organizado por alguém e ponto, tá ligado? Não tem outro meio termo, tem que esperar a elite chegar, dominar de novo, a gente já viu o que acontece. São 500 anos esperando acontecer alguma coisa para a população, que está carente de estrutura, está carente de saúde, está carente de segurança, não a segurança terrorismo de Estado, entendeu? Não é esse tipo de segurança, mas uma segurança realmente que a população possa sair de casa, possa usufruir um domingo que seja aí de lazer, né, para os poucos que sobraram esse domingo depois dessa quebra, né, que o governo Temer fez aí dos direitos trabalhistas, enfim. Mas vocês sabem o que eu estou dizendo. Falta, falta essa comunicação. Falta as pessoas de comunidades começarem a entender e começarem a ter acesso. Não é só entender, não, é começarem a ter acesso a um tipo de informação que ela possa compreender. Porque, mano, toda vez que parece que os candidatos progressistas vão falar com as pessoas, parece que eles estão falando de uma forma professoral, tá ligado? E isso não cai mesmo para os moleques, não cai para as minas, mano. Isso não pega realmente. E aí você vê, assim, algumas pessoas dentro do movimento fazendo as falas dela e embaixo os comentários. É, mas eu vou votar em tal. É, mas você quer dizer isso. Porque as pessoas não estão compreendendo, mano, o tamanho do buraco que a gente está caminhando. Ou, na verdade, mano, elas estão mais alinhadas com a pauta dos outros caras mesmo, tá ligado? É muito mais fácil convencer uma pessoa que ela vai ficar milionária, por mais ilusório que seja, mexe com algo dentro dela, muito mais fácil do que se dizer que nós temos que fazer tudo para todo mundo. Você entendeu? Quando você tem uma fala dentro de um discurso, ou dentro de um palco, ou dentro de um livro, ou dentro de qualquer coisa, você tem, né, de uma música, enfim, você tem uma fala mais centrada no individualismo, ela pega muito mais, é muito mais chiclete do que uma fala comunitária, do que você falar que, se unindo, nós vamos conseguir algo. Olha a volta que eu tenho que dar no método de ensino para falar que dentro da instituição lá que a gente tem a interferência, tem aulas coordenadas para poder a criança pensar, para poder a criança ter o senso cognitivo aumentado, para a criança ser provocada ao ponto dela discutir aqueles temas. É muito mais difícil dar essa volta toda do que dizer, ó, você tem que ficar rico, você tem que ter essa oportunidade de ficar rico. E também nós estamos lutando ainda contra uma igreja que prega isso, um movimento musical, ou mais movimentos musicais que pregam isso, certo? Porque hoje em dia não é diferente a fala de um cantor de trap para um pastor na igreja, a fala de alguns cantores de rap para um pastor de igreja, não é diferente, Deus é a solução para tudo, certo? O resto é conversa fiada, então você vai em Deus, primeiramente é isso, né? Primeiramente Deus é a solução para tudo. As pessoas agradecem, o nosso povo é tão humilde e tão desesperado também, né, mano, por esperança, que a gente agradece em momentos de crise, mano. Eu vi agora, né, mano, infelizmente os municípios pegando fogo, aí o bagulho tá louco, mano. Nossa, mano, um monte de gente já sem ter onde morar, mais gente ainda sem ter onde morar, e aí tem alguns colocando o fator climático. Não, a gente sabe de onde tá vindo isso, né, mano? Quem convive nessas regiões, Noroeste Paulista inteiro, eu já fiz de palestra, sabe que também tem toda a especulação pelo terreno. Se tem um terreno de um alqueiro, o cara já tá de olho pra plantar soja, tá ligado? Então, assim, as matas nativas devastadas, as coisas tudo sendo mudadas, né, mano? E aí o preço vem dessa forma, tá ligado? Mais uma vez o agro provando que não quer alimentar você, tá ligado? Que ele só quer lucrar. Quando a gente fala de água, tem um monte de gente, mas é mão de obra, o pessoal do campo. Irmão, vocês estão iludindo com essa imagem de gente do campo. É um cara pilotando uma colhedeira aí pra milhares e milhares de metros, mano, tá ligado? Não tem mão de obra assim também, sendo usada dessa forma, não, mano. E quando é usada, vocês sabem que é uma forma triste de ser usada, né, mano? Também, né, mano? Até a pessoa morrer ali de trabalhar. Por exaustão, inclusive, né? Tem muitos casos desses aí. Mas voltando aí ao mote da nossa conversa pra prefeitura de São Paulo, tá ligado? E pra o que tá acontecendo, né, na eleição de forma geral, eu tô vendo muita gente falando não, tem que ser assim, tem que ser assado, a comunicação. Mano, será que dá tempo? Será que dá tempo, pessoal? Perguntar isso pra vocês. Isso não tinha que ser pensado já no ano passado? Isso não tinha que ser já em execução? Esse tipo de fala, de conversa? Por que que tudo parece gourmet, mano? Onde eu olho, parece tudo gourmetizado, mano? Tá ligado? Tudo que eu olho e falo, mano, o cara vai fazer isso aqui, mas isso aqui é muito... Isso aí já foi feito há 20 anos atrás, mano. Sério, mano. Tá ligado? Será que com passeata, com manifestação, nós estamos sempre contra os bagulhos, mano? É outra coisa também que eu tô... Ah, Féssimo, mas tem que gritar. Não, tem que gritar, mas em casos pontuais, você tem que gritar mesmo. Mas em outros casos, você tem que construir, mano. Você tem que construir, mano. Tem que votar, tem que derrubar plebiscito, tá ligado? Tem que fazer uma organização política de verdade. Então, assim, mano, em vez de ficar lutando contra a creche que não tá dando vaga, é lutar pra ter uma creche na sua região, tá ligado? E essa creche ser inclusiva, ela ser construída direito, tá ligado? Eu vi várias instituições dentro da quebrada serem construídas, oprimindo o povo, mano. Vindo construtora de fora, levantando tudo, vindo engenheiro, vindo tudo, e aí a população é inserida pra limpar, tá ligado? Depois dá tempo dessa instituição ela ter realmente penetração dentro da comunidade? Não dá, mano. Entendeu? Então, assim, eu queria chamar vocês pra essa reflexão, mano. Queria que vocês colocassem nos comentários aí, até pra me aprender, porque realmente, eu acho que a gente tá sempre na... Depois da pauta, sabe assim? Sempre depois, reclamando depois, ou sempre... Mano, depois que aconteceu, mano. Ah, é porque nós vamos sair... Tem que fazer, eu acho que tem que se manifestar mesmo. Mas, mano, eu quero que seja construtivo o negócio, e eu quero que essa voz também, construtiva, chegue na população, tá ligado? Não é possível, mano, que os caras vão gourmetizar o discurso todinho até chegar no dia da eleição. Não é possível, mano. Vocês viram que o outro vídeo que eu fiz, eu tentando compreender, tá ligado? Isso eu não tô falando só em nível de prefeitura, eu tô falando em nível de tudo, hein, mano? É pra vereador, é pra deputado, é pra senador. Mano, a população fica ali só esperando, tá ligado? O discurso que tem mais a ver com ela. Por isso que a Tena tava com essa votação que tava, por isso que tem uns candidatos aí de extrema direita que tá com a votação que tá no meio da população, e essa penetração dentro das quebradas, ela é real, viu, viu, parças? Ela é real, tá? Ela é uma penetração real. É uma penetração real por quê? Ah, não é só número de algaritmo, não é só corte, não. É real. Por que que eu vou estar de forma que é real? Porque de uma forma ou de outra, eles chegam na quebrada, tá? Os caras de direita tão sabendo chegar nas quebradas de uma forma ou de outra. Cês tão entendendo o que eu tô falando? Quando não chega pela cultura, chega da outra forma, mas chega. Vai chegando, vai cerceando, vai namorando, trocando ideia, e aí a comunidade vai fazer o quê? A comunidade é refém de uma parte de situação, não é? A comunidade é refém de uma parte de situação, a comunidade só fala, não, então demorou, não pode falar nada, tá ligado? Porque os caras que trazem já é... Você vai falar o quê? Você vai bater de frente com os caras que tá trazendo? E por que que os nossos não conseguem ter essa inserção? Será que as pautas, o jeito que tá fazendo, o jeito que tá falando, tá sendo feito pra essas pessoas de verdade? Ou será que você tá falando pro seu professor? Porque tem essa coisa também, eu sempre falo, mas quando eu tô discutindo aí com os caras universitários, os caras tão falando pro cara que eles fizeram lá, a tese, o doutorado, tão falando pra nós. Parece que eles ainda tão fazendo o mesmo doutorado lá, tá ligado? Queria chamar vocês nessas ideias aí, pessoal, pra gente repensar isso aí mesmo. Tá difícil, hein? Tá complicado. E por falar em complicado, tem coisa que não é complicada, como a literatura de cordel. E aí eu vou falar aqui do meu parceiro, Vanessi, que ele escreveu isso aqui, ó. Olha que bonita essa capa. A Visita da Fome na Mesa do Escritor, Vanessi Nascimento, a editora dele aqui chama Piu Piu, é o rosto dele, o maior barato. Ele fez um, ele pegou um texto meu, que eu falo no TEDx São Paulo, sobre o lançamento do meu primeiro livro, a luta que foi distribuir na rua, o cara que negou o livro, e ele ficou guardado no banheiro muito tempo, e ele pegou essa história, e ele fez uma literatura de cordel, né? A produção editorial é do Aderaldo Luciano, a ilustração de capa é do Valfredo de Brito, também ficou incrível, tá ligado? E o livro é feito pelo Vanessi Nascimento, a partir de um depoimento meu, né? Que é essa fala que eu fiz aí. Aí, dentro tem Esperando o Busão, que é um texto do Aderaldo Luciano aqui, ó, tá? Tem a Visita da Fome na Mesa do Escritor, né? Que era o cordel mesmo, certo? Tudo em cordel aqui, mano, muito legal, meu Deus. Fiquei orgulhoso, porque eu sou fã de literatura de cordel, né? Aqui, nesse exemplar, vocês vão saber a ligação que eu tenho também com a literatura de cordel, né? Vão saber por quê, o tanto que impactou essa literatura de cordel na minha vida, tá? E também tem aqui um depoimento meu, da minha amizade com o Vanessi, né? Como que eu me aproximei dele, deixou me aproximar dele, porque o bicho é um monstro. E depois tem um depoimento do Vanessi sobre o meu pai aqui, ó. Ó o meu pai aqui, ó, o meu papai aqui, ó. O meu pai que tem essa influência, né? Aí tem um depoimento do Aderaldo e tem um acrósticos, né? Que aqui tá explicando também o que é os acrósticos e tal. Então, pessoal, ó, isso aqui tá pra venda na Onda Sul e eu vou também sortear esse, o Capão Pecado, certo? Essa edição da Companhia das Letras aqui de bolso. Vou sortear o Manual Prático do Ódio. Os três vão estar no sorteio do Apoia-se. Se você não é apoiador, entra aí, ó, Apoia-se barra ferrece. Se você não gosta de receber os brindes, não tem problema. Os presentes que eu mando, não tem problema. Mas é porque a gente tem essa campanha pra poder fortalecer as frentes aí que eu tô encampando. Tanto no podcast, como nas palestras, como na publicação, né? Que nem essas aqui, que a gente acaba bancando a parte da publicação também. Tá bom? E o outro pacote que eu vou dar, são três pacotes, tá? Agora no final do mês, pro membro do Apoia-se. Um são esses três livros. O outro é o João Gordo, feito pela Porco-Ovelha. Essa é a edição do João Gordo aqui. A Porco-Ovelha é uma empresinha que eu fiz de bonecos, que a gente licencia artistas nacionais, né? E militantes nacionais. Então você vai lá, Porco-Ovelha Toy, tá ligado? No Instagram. Você vai conferir aí, ó, o que a gente faz. Tudo fabricação nacional, brasileira. Mó trampo fazer um boneco desse. E maior orgulho de fazer, né? Tem muito super-homem, muito Batman aí na vida. Tá bom? Então, no outro pacote, a gente vai sortear esse. A Gordesilda, que é a primeira dinossauro trans nossa aí, ó. Tá ligado? Que a gente fez também. E vai junto, dos dois bonecos, uma caneta especial que eu comprei só pra essa campanha aí, ó. Uma caneta do Arnaldo Antunes. Tá bom? Eu comprei essa caneta na Peisendós, ó. E eu vou dar também pra um dos inscritos aí, que fazem parte da campanha do Apoia-se. Tá bom? É uma forma carinhosa que a gente tem de agradecer vocês por esse apoio recorrente todo mês. Você pode ajudar com qualquer forma, com qualquer valor. Nessa campanha, entra lá, apoia-se, barra ferreza, que aí a gente consegue fazer vários trabalhos artísticos que a gente tá fazendo, mantendo o podcast, tocando o selo da Selopovo, a editorial, ajudando outras editoras, ajudando outros selos, e fazendo toda essa luta de militância e tal, que vocês conhecem aí, que vocês veem no canal. Tá bom? Entrem aí nessa campanha se você puder. E no mais, digam o que vocês acham que tá faltando aí, tá ligado? Pra poder, a população de fato, ter acesso à informação dos candidatos que ela deseja e que tem a ver mais com a pauta dela. Tá? Tamo junto. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.